Ela vai descendo, vai descendo, vai descer no chão Ela vai subindo, vai subindo a movimentação E quando o beat toca ela se empolga e mais mudou Diferenciada mesmo, braba mesmo, yeah Que tentação Que tentação Que tentação Que tentação Que tentação Para de tocar, você quer ligar, não dá pra querer sentar, não vou te atender Para de tocar, você quer ligar, não dá pra querer sentar, não vou te atender Ela vai descendo, vai descendo, vai descer no chão Ela vai subindo, vai subindo a movimentação E quando o beat toca ela se empolga e mais mudou Diferenciada mesmo, braba mesmo, yeah Que tentação Que tentação Que tentação Não dá pra querer sentar, não vou te atender